De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhar e se espir Em todos os bares você não está Volto pra casa abatida Desencantada da vida O sonho, alegria me dá Nele você está De noite eu rondo a cidade A te procurar sem te encontrar No meio de olhar e se espir Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O sonho, alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desisti, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Sigo a de buscar e de encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando dadinhos Rolando dadinhos Jogando bilhar E nesse dia então Vai estar na primeira edição Cenas de sangue limpar Cenas de sangue limpar Cenas de sangue limpar Da avenida São João Cenas de sangue limpar 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 Desiste, essa busca é inútil, eu não desistia Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar Bebendo, como outras mulheres, rolando daqui, tocando violão E nesse dia então, vai dar na primeira edição Cena de sangue no bar, da avenida São João E nesse dia então, vai dar na primeira edição